A simulação de combate a incêndio foi realizada na Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Caratinga, durante a tarde desta segunda-feira. A ação é fruto da conclusão do curso de brigadistas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga aos profissionais da unidade. Durante o treinamento, 10 brigadistas que trabalham aqui na Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Caratinga, receberam instruções práticas e teóricas sobre como identificar um foco inicial de incêndio, acionamento do alarme e, principalmente, o primeiro combate utilizando equipamentos próprios da unidade até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Receberam o curso de brigadista de incêndio de nível básico para poder estarem tendo conhecimento, realizar um treinamento de combate a incêndio, treinamento que foi feito ano passado e deu continuidade desse treinamento. Hoje houve a continuidade desse treinamento nesta data. Então, o pessoal passou pelo treinamento, obteve êxito e conseguiram realizar todas as etapas das edificações dentro do Estado de Minas Gerais, atendendo as normas, a legislação vigente do Estado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A UPA de Caratinga desempenha um papel crucial no atendimento à saúde na região, recebendo pacientes de várias cidades próximas. Sargento Johnny Eldes explicou que essa alta demanda e a importância do local é fundamental que a equipe esteja preparada para qualquer eventualidade, incluindo incêndios. O projeto, o número de brigadistas está diretamente ligado ao tamanho da edificação, no caso aqui a UPA Caratinga. No projeto aqui são sete brigadistas, nós treinamos dez brigadistas para que ainda tenham um conforto maior. Podemos atingir o objetivo de salvar vidas com mais segurança, mais tranquilidade, causando diretamente, ligando o conforto do paciente que está internado aqui no hospital ou que está em atendimento, para que dentro da unidade hospitalar não possa ocorrer um novo acidente. Então o pessoal está bem treinado, bem qualificado, está em perfeitas condições de atendimento aqui na UPA de Caratinga. A UPA de Caratinga possui equipamentos próprios para o primeiro combate ao incêndio, que são essenciais para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. A enfermeira Paula Moraes, que participou da simulação como personagem paciente, compartilhou suas impressões sobre a experiência e destacou a importância do alinhamento de toda a equipe. No primeiro momento, a gente fez o curso e eu esperava atuar ali ajudando na retirada. Quando me chamaram para ser a vítima, eu estou do outro lado da situação. Com o curso, a gente foi, deu para ver que a equipe ficou bem alinhada, então o atendimento correu de forma mais rápida e fluiu bem, né? Todo mundo foi atendido dentro ali do esperado. O que você acha dessa proposta do Corpo de Bombeiros em capacitar os profissionais que atuam na área de saúde? Ótimo, porque realmente essa situação pode ocorrer aqui dentro, né? Um incêndio pode ocorrer em qualquer lugar, então a gente está sujeito a isso. Tendo a equipe treinada, a gente vai estar preparado para essa situação.